Swindon Town vence jogo importante e está a um passo do título e do acesso, é claro, à segunda divisão inglesa. Apesar da quarta posição faltando sete jogos para o fim, o Swindon Town tem exatos três jogos a menos que o líder Sunderland e dois a menos que o Sheffield Wednesday, o segundo colocado. Seguimos na lista de transferências e olha só como é a situação do goleiraço Ozzy Jr. Ele é 19% rebelde e alma do time e 62% diligente. No episódio de hoje teremos os seis últimos jogos dessa temporada e ao final de tudo vamos saber será que ele permanece no Swindon ou se ele vai para outro clube? Na verdade faltam sete rodadas, né? Preparados então para essa reta final, tentar conquistar o título, mas acima de tudo tentar terminar entre os dois primeiros e garantir a vaga direta à segunda divisão inglesa. Do terceiro ao sexto tem a disputa de playoffs. Tasca aquele dedão grosso no like se você está curtindo a série. Bora bater os mil novamente, rapaziada. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos encarar o Morecambe tentando ter nota sete ou mais. Os caras que vêm no ataque, hein? Primeira jogada ali, tocou para dentro da área, o Hunter pode até finalizar o camisa 11. Prefere trabalhar e vem no camisa 9 na cara do gol, a gente defende. Swindon tá, abriu o placar, tá? 1x0, o Hunter vem, o time do Morecambe parou no Ozzy Jr. Mas o Connolly estava sozinho para pegar esse rebote. Grande atuação do nosso goleirão até agora, mas essa estava difícil, né? E eles vêm, Swindon então voltou a ficar na frente, tá? 2x1, opa, olha aí, não dá espaço, não deixa chutar, tentou na primeira, na segunda, o Ozzy Jr. Ele pega aí, o Swindon ainda goleia com o Murphy fazendo os 4 gols. Vai, Monti, é o adversário de agora, 40ª rodada e ela tá rolando. Agora controlando o time completo, hein? Tem bola de escanteio aí para o Playmont na área, sobrou o Ozzy Jr. Vai tocando para o Shade. Aí o Camisa 28 tenta a jogada, conseguiu passar, ciscou para lá, para cá, olhou para o meio da área, o toque é nele. Murphy, bate em cima da defesa. Swindon tá disparando para o ataque, apareceu sozinho. Murphy, carimba, que é top! Gol do Swindon, tchau! Do artileraço, Murphy! Murphy, vamos novamente. Tem bola de escanteio, aliás, de cruzamento. Aí o Adeloyer, rolou para o meio, Murphy girou para finalizar, tem um corte. Sobra ali no alto, eles pegam. E acaba o jogo, vitória com o gol do Murphy. A gente vence fora de casa. E as duas vitórias aí nos deixou na segunda posição com dois jogos a menos que o primeiro e três a menos que os terceiros colocados. A gente tá muito bem nesse campeonato. E o Murphy tá metendo tanto gol que atualmente ele é o artilheiro do nosso time e também da terceira divisão. O Murphy tem no momento 36 jogos e 29 gols marcados. E a partida é no Town Park. Bora enfrentar o Ever City. Olha só, a jogada vai sair de frente com o Ozzy Jr. Bateu no nosso canto. Eu imaginava que ele ia mandar cruzado, velho. E saímos mal demais. 1x0. Conseguimos empatar, mas o Ever City vem novamente para o ataque. A tentativa ali é de bater. Preferem no Valenzuela. E ficou de frente, chutou entre dois jogadores. E acaba a partida. A gente consegue uma vitória com dois do La Madrid e um do Lampard. E a partida de agora é contra o Stokeport. Mais um, é claro, da terceira divisão. Controlando só o garoto. Ozzy Jr. Chegamos no Abafa. E tem mais jogada. A tentativa ali já acabou. Lá vem o Stokeport novamente. Tentou achar espaço ali. Dá até para mandar ele chute em cima. Volta outra bola. Aí tentando novamente chute por cima. Só acompanhamos. Fim de papo. A gente consegue um golzinho salvador no final. E batemos eles por 1x0. E o duelo agora vale a liderança da terceira hora na Ligue 1. Vamos encarando o Sheffield Wednesday. O jogo é no nosso estádio. Os melhores momentos controlando o time todo. O time do Sheffield. Tenta no carrinho. No corte providencial. Ganhamos a bola. Chegando os caras atacando. É hora de meter marcha ali. Marcar direitinho. Dá mole não. O Berg adiantou para o Smith. Vai bater. Caiu. Pediu pênalti. Nada acontece. Fim de jogo 0x0. A gente não jogou bem. E conquistamos o nível 34. Agora, meu irmão, a gente tem mais 4 pontos. E vamos usá-los. Bora focar dessa vez mais na velocidade dele. Vamos subir aí um pontinho para 62. E aqui abaixo vamos gastar os outros dois. Para ele chegar em aceleração 65. Faltando duas rodadas para o fim. Olhando na tabela. A gente já pode ser campeão nessa, cara. Uma vez que estamos com 91 pontos. E o Burnley. O quarto colocado. É o único time ali que pode nos alcançar. Já que eles ainda faltam um jogo. Podem chegar a 91 e empatar. Se a gente empatar, então, esse jogo. Vamos a 92. E já garantimos o caneco. Sheffield já cumpriu os 46. Blackpool também. E aí, mano. É isso aí. Bora tentar conquistar esse torneio. Tem bola rolando. Para cima deles. Controlando o time todo. Estamos de branco. Rotterdam United. Com um uniforme parecido com o nosso. Adeloyer. Aí para o Murph. Tem um shade pedindo. Vamos lançar essa. A bola vem de qualidade. O shade domina. Vai chegando para tentar o passe atrás, cara. Que mangol que eu fui. Contra a ataque do Rotterdam United. Pode complicar ali. A gente faz o pênalti. Penalidade máxima. E a árbitra da partida já marca. Será que dá, velho? Lambança ali, né? Vamos ver se o Aze Jr. defende. Vamos lá, meu garoto. Ai, caraca, mano. Deslocou a gente. A chance do empate pode vir agora, hein? Esticada lá no shade. Um bolão para o 28. O shade chega. Está na área. Está pedindo o toque. Não passou para ele. Acaba o jogo. Tropeçaço. A gente perde por 1 a 0. E agora temos que ir para a última rodada. Tentando garantir um ponto. Ou não. Ou não. Se o Whindon Town está comemorando. Mesmo com a derrota. O adversário deve ter tropeçado também. Com certeza. A gente é campeão. E bora ver aí o troféu da terceira divisão. Será que o Aze Jr. vai levantar? É um troféu bem lindo, hein, cara? Para a terceira divisão de um país é um troféu muito bem feito. Jogadores do Swindon Town estão chegando. Estão no esquema. Olha que taça maneira. Cadê o nosso... Cara, o Aze Jr. está ali. Achei que ele não ia aparecer. Tu tá maluco? Sempre ao lado aí do capitão, hein. Ele vai levantar. A gente pede para levantar também. Mas ele é fominha. Fim de papo para o time do Swindon Town. O caneco é nosso. Estamos na segunda divisão. O Aze Jr. doidinho para sair, né? Para jogar em outro grande clube. Mas a gente vai ficando. E aos poucos vai dando a entender que sim. A gente pode chegar na Premier League com o Swindon Town. Seria épico. E olha aquela foto linda para comemorar e nunca mais esquecer. Aze Jr. levando o prêmio também, né, de melhor goleiro. Já que a gente foi o que menos sofreu. Temos mais um jogo. Vamos tentar honrar ele. E partiu para o próximo. Preparados então para o último jogo da terceira divisão. E já tem pênalti contra o Derby County. Será que dá para pegar, mano? Será que dá para pegar? Ele pegar! A defesa incrível do Aze Jr. Tem mais um lance. Mais uma tentativa do Derby. Derby County com a posse de bola. O Aze Jr. está ali. A defesa do Swindon também está toda preparada para rebotear essa. E quem sabe o contra-ataque? Espalma Jr. Aí preparado já no escanteio. Levantou na primeira trave. Acompanhamos e ficamos com ela. Pegamos o primeiro. Vamos pegar esse segundo. Vamos lá, vamos lá. Aze Jr. Dessa vez ele mandou no meio do gol. E eles empatam o jogo 1x1. Agora termina o jogo. Fim de papo. A gente consegue com o Murphy, o artilheiro da terceira divisão. Um gol aos 86 minutos. O time comemora novamente, né? Mais um ciclo que a gente vai passando. Terceira temporada da carreira do Júnior. E a galera toda comemorando. Porque o Swindon Town vai disputar pela primeira vez. A segunda divisão inglesa. Além da artilharia do Murphy. Olha só como terminou a EFL League One. A terceira divisão inglesa. Swindon Town 94 pontos em primeiro. Sheffield Wednesday também vai para a segunda divisão. Ao ficar em segundo com 89. E ganhar só do saldo de gols do Burglays. Que vai disputar o playoff com o Blackpool. O Sunderland. O Rotterdam United. Se liga como foi nossa temporada. Vencemos aí a terceira divisão. Ficamos na fase 4 da Emirates FA Cup. Na Carabao a mesma coisa. Chegamos até as semifinais na Papa Jones. E aquele torneio de pré-temporada. A gente jogou a fase de grupos. Opa que iniciando daqui a pouco a quarta temporada. Olha só o que apareceu. Boatos de transferência. Discuta os boatos sobre sua possível transferência. Vamos dizer que o nosso trabalho é jogar. Vamos reunir para acalmar os ânimos. Ou abandone o barco. Cara, nível rebelde. Vamos abandonar o barco. Para mostrar que a gente sim quer sair do time. Vocês podem ver, Rocky. Desde a última temporada. A gente está na lista de transferências. E não vamos sair, né? A gente vai aguardar. Para ver se dessa vez pinta alguma coisa. Para o Júnior. Que está com preparo físico 100%. Está muito feliz. É a moral nossa. E caras, olha só. 96 de over. Status na lista de transferências. E a função é crucial. Na pré-temporada ali a gente vai pular os amistosos. Mas vamos continuar treinando forte. Para ser o cobrador de pênaltis e faltas do time. Seja aqui do Swindon Town ou do nosso novo clube. Ele já começa batendo bem na primeira e na segunda também. Aquela chamada. Vai para um lado que eu bato do outro. Tirando o goleiro da foto. Agora um chute mais alto. Dessa vez o goleirão foi buscar. Vamos ver nessa. Vou bater alto de novo, hein? Forte. Mais forte. Na gaveta. Sensacional. O goleiro está indo em todas. Mais uma aí para o Ozzy Júnior. Ele espalma. Caraca, moleque. Vamos fechar essa. Preparou. Olhou. Vem batida. Goleiro de novo, moleque. Agora vamos executar a última vez para ter a nota A. Sempre chutando no canto alto do goleiro. Boa. Boa, moleque. Começamos bem. Mais uma naquele canto. Segurando um pouco para ir mais alto ainda. Ai, mano. Não foi o que a gente esperava. Mas de novo naquele canto. Segura mais alto o Ozzy Júnior. Cara, velho. O chute não está indo. Está só dando meia altura. Vamos segurar bem alto agora. Agora vai uma cacetada. Está lá dentro. Mas ele não finaliza tão alto quanto a gente precisa. Vamos ver dessa vez. Mais uma deslocando o goleiro. Último pênalti para conseguir nota máxima. Ozzy Júnior na parada. Está dentro. Nota A, moleque. Treinamos todos ali para a gente ser mais do que titular desse time. Mas ainda aguardando uma transferência. Estou ligado que vocês disseram para a gente, de repente, não treinar mais. Ser um cara bem rebelde. E obrigar, teoricamente, o time a nos dispensar. E a gente poder jogar em outro clube. Pode ser uma boa. Olha como está aí a segunda divisão. Agora ainda com os 24 clubes. Mas times muito mais fortes do que das divisões anteriores. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais um episódio. Iniciando aí a quarta temporada. E provavelmente vazando do Swindon Town. Tamo junto.